Olá, minhas amigas e meus amigos, alegrias na rede, o almanac do bem-vindo ou beija-flor domingueiro. Hoje é domingo 4 de agosto de 2019. Curiosidade, fases da lua, santos do dia, humor, dica cultural, crisálida viegas e muito mais. Vejam! No céu você não vai encontrar a lua porque ela está novinha em folha. E como ela é muito nova, ela é muito tímida e não gosta muito de se mostrar. Lua nova no céu! Na liturgia cristã, o dia 6 de agosto, depois da manhã, é dedicado à transfiguração do Senhor Jesus. Nos evangelhos, Jesus levou Pedro, Tiago, filho de Zé Bedeu, e João, levou consigo até o alto de uma montanha. Lá, Mateus afirma que Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Que bonito! Na liturgia dos cultos afro-brasileiros, agosto é o mês de Omolu, o orixá da saúde, da peste ou varíola. É por ele que neste mês de agosto, em várias cidades e lugares do Brasil, as filhas de santo saem pelas ruas vendendo pipocas. As pipocas, em princípio, seriam um alimento desse orixá, porque elas estão associadas às chagas da varíola, que lembram pipocas. A saudação de Omolu é a totô! E vamos ao horóscopo da semana desta vez, dedicado ao signo de Aries. Vejam as previsões do astrólogo que veio de volta para o passado, Olaf Ouk, o alter ego do Olavinho. Arianos, a primeira quinzena se mostrará promissora para o amor. Aproveite, porque a segunda quinzena vai ser uma merda! Se você deseja engravidar, esta talvez seja a melhor época do ano para tentar. Mas se você é homem, sempre há a possibilidade de avanços científicos. Ou então faça como o casal Glenn Greenwald e adote duas crianças, pelo menos. Caso você tenha uma folga, o dia 8 será especialmente propício para uma viagem. Um bom dia para fugir para Portugal, sair dessa merda aqui. No entanto, o ângulo complicado entre o Urano e a Lua Nova e o Sol em Leão pode trazer despesas imprevistas. Você que está cheio da grana, é melhor agir com moderação nos gastos, compreende? Não gaste seu dinheiro todo. Sabemos que você está rico, muito bem empregado. Você, ariano, está cheio de grana. Marte, seu regente, entrará em virgem, vai entrar em virgem no dia 18. Trazendo destaque para a sua carreira de motorista de Uber. O seu trabalho agradará a sua chefia e nos dias 28 e 29 você receberá muitos elogios. Já no dia 30 você será demitido. Além de trabalhar com projetos mais complexos e que requerem mais conhecimento, você conquistará o reconhecimento e o respeito que você merece. Vamos parar de escrever nas paredes dos banheiros que você é um babaca. Ariano, se você estiver sozinha, fique atenta às pessoas ao seu redor, sobretudo se você estiver sem calcinha. É nestes momentos que ocorrem os estupros. E falando em momentos, está no momento do partir. Como dizem os lusitanos, é partir, estou a partir. Partiu Olaf para a casa do cacete. Em 4 de agosto de 1849 falecia na Itália a heroína brasileira Anitta Garibaldi, companheira de Giuseppe Garibaldi. Na data de hoje, mas em 1944, Anne Frank, a menina judia que vivia escondida num purão, é descoberta pela Gestapo. Triste história. 1970 marca a morte, em 4 de agosto, de um dos maiores comediantes do país, o espanhol naturalizado brasileiro Oscar Lorenzo Jacinto, de la Imaculada Concepción Teresa. Traduzindo, Oscarito. Em 1977, o general Rabello prometeu ao cardeal Eugênio Salles apurar as denúncias de torturas que aconteceriam no primeiro exército no Rio de Janeiro. Em 5 de agosto de 1822, o príncipe e regente Dom Pedro é eleito grão-mestre da maçonaria no Brasil. Em 1865, paraguaios tomam a cidade uruguaiana durante a Guerra do Paraguai. E em 1895 falecia Friedrich Engels, que ao lado de Marx teorizou a economia socialista e a sociedade comunista. Neste 5 de agosto, nosso grande abraço para a grande colega Natália Timber pelos seus 90 anos de vida. Parabéns, Natália! 5 de agosto marca a morte de dois ícones do cinema norte-americano. Um deles, em 1955, Carmen Miranda. A nossa portuguesa brasileira, Carmen Miranda, que fez sucesso em Hollywood. E a outra, em 1962, Mary Monroe. O dia 6 de agosto deveria ser o dia mundial da vergonha. É a data em que os Estados Unidos jogam a bomba atômica sobre a população civil de Hiroshima, causando 100 mil mortos. Afinal, em 6 de agosto de 1965, o presidente Lyndon Johnson assina uma lei permitindo o voto dos negros nos Estados Unidos. Vejam vocês, até 1965, o negro não podia votar nos Estados Unidos. Em 2001, o ex-presidente Bill Clinton recebe um adiantamento de 10 milhões de dólares para escrever suas memórias. É muito dinheiro. E atenção, muita atenção para a charada sincopada de hoje. Meu pai pai, meu garoto. Meu pai pai, duas. Garoto, três. Meu pai pai, meu garoto. A resposta para essa charada você encontra no final deste vídeo. A dica cultural da semana é assistir ao filme premiadíssimo de Spike Lee, Infiltrado na Clã. A curiosidade no elenco fica por conta do filho de Deisel Washington, John David Washington. O humor de hoje, publicado no Instagram, pertence à internauta MV Farias 04. Escreveu ela. No meu funeral, eu autorizo que alguém pegue a coroa de flores e jogue para trás, para ver quem será o próximo. Ouça este conselho. Não reclame. Um dia você vai sentir falta do dia de hoje. Este conselho foi útil para você? Hein? Hein? Hã? A frase da semana pertence a Nelson Rodrigues. Disse ele, os jovens têm todos os defeitos dos adultos e mais um, a inexperiência. Você sabia que quando um casal durante o sexo pratica a posição missionário, o pênis pode chegar a se curvar até alcançar a forma de um bumerangue? Esta informação foi útil para você? Hein? Hein? Olha o bumerangue aí, hein? Hã? E atenção, atenção para a resposta da charada sincopada. A charada era, meu pai pai, dois. Duas sílabas. Garoto, três sílabas. Meu papai, meu garoto. Quem respondeu Chico e Castrinho? Errou. A resposta certa é Bozo e Carluxo. Oh, meu Deus. E assim, minhas amigas e meus amigos, vamos nós descendo a ladeira do meu carrinho de rolimã em direção ao fim do mundo, que fica logo ali na Embaixada do Brasil em Washington. Crisálida Viegas, o sábio Paulo Guedes diz que a economia está se recuperando e que o Brasil vai sair da crise. O que você tem a dizer sobre isto? Que merda de futuro.